olá pessoal tudo bem amanhã nas três horas da tarde eu tô falando um pouquinho assim porque hoje vai amanhã vai ter live live especial especial porque é porque é o meu jogo preferido né eles vão saber qual é o meu jogo preferido como vava o melhor que todo mundo conhece o melhor barulhante amanhã às três horas da tarde vou iniciar uma live na minha tweet eu vou colocar fazer o site roxo vai estar na inscrição vocês vão ver na minha live é por isso que eu vou falar por hoje e vou ouvir tchau tchau